E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui é o Marcio Bom, canal Marcio Bom Hoje eu venho mostrar pra vocês uma nova atualização que nós tivemos aí no Faz Mais E automaticamente aí a gente vai fazer algumas demonstrações aqui do equipamento Tá ok? Então essa atualização saiu no dia de ontem, tá? A nova atualização aí pro Faz Mais Quem é, quem tiver aí interessado aí na atualização, tá? É só ir no site da Gamarra Oficial, fazer o download aí do software do Faz Mais Reinstalar aí no seu computador, não precisa desinstalar o antigo, é só reinstalar o novo Conectar o Faz Mais no computador, abrir o programa, certo? Do Faz Mais E o seu Faz Mais já vai começar a atualizar Beleza pessoal? Bom, então vamos lá, tá? Então vou fazer um mix aí do que o Faz Mais tá fazendo Então na questão da linha Fiat, tá? Está fazendo aqui BC Delphi Essa parte aqui da BC Delphi é pra leitura de senha Tá? Vamos, é... Então eu posso ver senha, ler a senha, né? Pelo cabo mute, né? Soldando o cabo mute nos pontos de ligação da BC Pra poder fazer a... A leitura da senha E também se quiser programar a chave já Tá? É... Na bancada Tá? Beleza Temos a possibilidade também De fazer via o arquivo, né? O arquivo da memória Certo? Que quando você vai fazer pela memória Então tem a leitura e programação das chaves Tá ok? Pra fazer na bancada Se for fazer via diagnóstico no carro Você vai ter que ter o PIN Code Tá? Se não tiver o PIN Code Aí vai ter que fazer O procedimento na bancada Tá ok? Então vamos ver aqui Tá? Então aí BC Delphi Mandei aqui Olha aqui Deixa eu pegar a outra Aqui a outra BC Aqui Pra mostrar pra vocês Isso Cadê aqui? A outra BC, né? Que agora é MOB, né? O MOB 2017-2019 E o UNO Né? 2015-2019 Tá? Então vamos pôr aqui BC Continental MP5606B Tá bom, pessoal? Então BC Continental Que é utilizada no MOB Tá? E no novo UNO Tá? Lembrando que o UNO Anterior É o UNO Vivace Que é painel continental Tá ok? O imobilizador está no painel Tá? O novo UNO agora Não é painel É BC Continental Tá? É... Então todo mundo aí Se ligar aí Pra não acabar fazendo É... Confusão aí Né? Na questão aí da É... Na questão da Na hora de programação aí Confundir painel continental Com BC Continental Tá bom? Bom Sempre eu Fico batendo nessa tecla Que muita gente não faz É... Esse processo Tá bom, pessoal? É que É ler o procedimento Tá? De cada software Lendo aqui Você já vai saber O que que vai Fazer O que que vai acontecer E o pessoal Não está lendo Os procedimentos De cada software Tanto no faz mais Como na máquina fácil Tá bom? Aí fica às vezes Fazendo perguntas Tá? Que Se o cara pegar Visualizar Aqui o procedimento Ele já vai se esclarecer Todas as dúvidas dele Tá? Que chip Que tem que usar Se o chip Fica bloqueado o carro Se o chip Não fica bloqueado o carro Se o carro Programa uma chave só Ou tem que programar Duas chaves só Tá ok, pessoal? Então Eu sempre bato nessa tecla Tá? Nas minhas lives Tudo Explicando Que pessoal Leia o procedimento De cada software Pra você ficar sabendo O que Vai acontecer Tá bom? Por exemplo Ah Telecomando A partir do momento Que eu gravo O chip Tá? O telecomando Programa automaticamente Telecomando Fica bloqueado O que quer dizer isso? Após a gravação Do Programação Do chip Eu não posso Reutilizar esse chip Em outro veículo Tá? A partir do momento Que ele A partir do momento Que o chip Está Desbloqueado A partir do momento Que ele é programado Na BC Ele fica Bloqueado Então Eu não consigo Desbloquear ele E Eu não consigo Reprogramar ele Em outro veículo A partir do momento Que eu programo ele No carro O chip Está Locado Ao carro Então Pessoal Leiam Leiam O procedimento De cada software Tá? Vocês não estão fazendo Esse processo Aí Acaba criando dúvida Às vezes vai pegar O cabo O carro Acaba tendo Dando cabeçada Em algumas questões Por não ler O procedimento Tá? É Peguem a máquina De vocês Tanto a fácil Como faz mais Liguem no computador Abrem o software No computador Leiam O procedimento De cada software Tá? Que vocês vão ficar Mais esclarecidos Na hora de fazer Um serviço Não vai ficar Afobado Não vai ficar Desesperado Não vai se atrapalhar E vai fazer O processo Tá? É De uma forma É Fácil De uma forma Lenta Entendeu? E não vai acabar Se atrapalhando Então vocês tem que Ler os procedimentos De cada software Para não ficar Nessa Confusão Ficar perguntando É É Coisas Que são básicas Perguntas básicas Que só lendo O procedimento Você já vai Esclarecer Para você As dúvidas Que você Vai ter Então O pessoal Tá muito nisso É Pergunta 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 E não Abre O O O software No computador E não estuda Tá? É o que eu falo É Estudem Pelo software Do computador Vocês vão ver Que vai se tornar Mais fácil Vocês vão Mesclar As informações Mais fáceis E não vai ter Tanta dúvida É Pra frente Aí Tá bom? Então É Mostrando pra vocês Aí Que agora É O faz mais Faz aí A Programação de chaves Da BC Tá? É Continental MC M PC 5606B Que é O Fiat Mob E o Runo Novo Tá ok? Bom É Lembrando Que esse software Como é lançamento Né? Ele está Com o valor Do preço total Com 50% De desconto Então o valor Total Tá 250 E o valor Parcial 60 reais Tá ok? Quando Entrar O novo Software Pro faz mais O preço Total Aqui volta Pro preço Normal Que vai ser 500 reais Tá ok pessoal? Então Tá aí É O software Do BC Code 2 Continental Do Fiat Mob E Fiat Uno Tá ok? Lembrando Pra todos É BC Não é Painel Tá ok? Muito obrigado A todos Acompanhe O nosso canal Se você Não é inscrito Ainda Se inscreva Tá? Dá um like Dá um joinha Compartilha O nosso canal Compartilha Nossos vídeos E logo logo Teremos Mais vídeos Novos Mais lives Por aí Novas E assim Por diante Tá ok pessoal? Muito obrigado Para todos É Março Bom Canal Março Bom E aí Tchau